E aí YouTube, vocês estão bem? No vídeo de hoje vou abrir com vocês e mostrar minha nova câmera, meu mais novo investimento dos vlogs que eu gosto de gravar aqui pro YouTube é essa câmera aqui, a DJI Osmo Pocket 3 Combo Creator. O valor dela lá na Best Buy que eu comprei foi... 669 dólares mais impostos. No Brasil essa câmera está... Então, eu tinha visto... Não, eu tinha visto por 7 mil esse combo aqui. Então saiu metade do preço dessa câmera aqui nos Estados Unidos se for comparado ao preço do Brasil. Vamos fazer juntas! Estou muito animada! Já vou testar amanhã. Amanhã é dia de parque e amanhã temos Universal Studios. Então assim, vai ser um ótimo dia! Ai meu Deus! Esse é o momento de brilhar, amigas! Gelzinho de silica. Agora é... Uh! Ai, ela vem tipo uma... Uma case já. Uma case, ó. É importante, né? É importante. Vem essa caixinha aqui. O manual de instruções. Vem até adesivo da DJI. O manual de instruções. E é isso. Tá, vamos mostrar primeiro o que vem aqui nessa caixinha que eu fiquei curiosa. O pacote que você pegou, ele vem em bateria, microfone e mais um case, né? O que é isso aqui, irmã? Esse é pra transportar ele. Como você vai transportar no bolso pra a grinagem dele dar o motor não ficar solto, você consegue prender ele aí. Quando você desemblulhar, você vai ver. Tá, então vamos desemblulhar finalmente, né? Pra ver. Ah! Ah! Que fofinha! Então essa é como se fosse uma case de transporte. É uma case de... Essa daqui é case de transporte. Nossa, é assim. Quando você vai viajar, você leva aí. Tá. Nossa, mas é super leve. Então vem assim. Calma que vamos ligar pra ver. Nossa, vem muita coisinha dentro, gente. Sério. Essa daqui eu acho que é a bateria extra. Que fica embaixo, né? Que ela... Ó, ela encaixa aqui, ó. Ela encaixa perfeitamente aqui. Gente, tem muita coisinha. Ah, tem um pezinho, ó. Ah, que legal, ó. Eu tirei esse daqui. Aí aqui a gente tem um pezinho. Ah, que legal. Dá pra você, tipo, colocar e ficar gravando, né? Ó. Ela tem aquele rastreio. Ah, tem? E aqui, ó, ela encaixa. Ó, super simples. Ó. Uai, ela já ligou. Ai, que fofinha, cara. Que fofinha. Gente, mas ela é muito leve. É muito diferente do celular. Da GoPro... Nossa, da GoPro. Gente, a minha GoPro, eu tive que fazer um super cambalacho pra ter microfone nela. E ela ficava enorme, super pesada. Cansava a mão, assim. Pra quem grava vlog, eu não recomendo. Agora, o que que é isso aqui? Não sei o que é isso. Não sei, ó. É uma caixinha. Calma, vamos descobrir. Calma, calma, amigas. Calma. Ai, que fofinho do fone. Do microfone, quer dizer? Bom nome de... Anti-ruído. É teu nome, não sei o que é cat. Esse gatinho é fofinho. Vem essa cordinha também, acho que pra você amarrar na mão, sabe? Pra não cair. Essa é o importante que eu usei. Esse é o microfone que vem nela. E aí você consegue colocar aqui, ó. Pra vocês ouvirem minha voz mais perto, né? Especialmente por lugares abertos que tem muito barulho. O carro, enfim. Eu percebia que quando eu tava gravando o conteúdo, não ficava bom o áudio. Inclusive, muitas vezes vocês reclamavam pra mim. Então, eu acho que vai ser super importante esse microfone. Mas, cadê a câmera? Me desculpa. A câmera é isso aí, mano. É isso aqui? É, é. Aí em cima, o topo aí, ó. Isso é a câmera? Ai, gente, olha a câmera. Mentira, gente, é uma pronta... Gente! Não, pera. Nossa, é só isso daqui. Vocês tão vendo? Ela é muito de que liga. Isso daqui atrás. É, o visor dela. Olha o visor. Quando você virar ele, ela liga. Vamos fazer juntas. Ah, ligou! Ó! Ah, ligou! Que legal! E aí ele fica certinho. Ó, ai, gente, isso daqui vai ser muito tudo. Aí você virou de novo e ele desligou. Já guardou. Aí, ó, aqui, ó, fica mostrando no visor o tanto que tem de bateria na câmera e o quanto que tem de bateria na câmera extra. Agora vai vir aqui, né, Zé? Vem cá pra mim ajudar. Olha como que eu vou levar no transporte. Ah! Ó, como que eu vou levar no transporte? Ah, porque aí não fica batendo a câmera, né? Não força o motor. Sim. Não força aqui, bate. Pra ficar protegido, não vai ter risco de escalar. Nossa, então isso é bem legal pra gente colocar dentro da bolsa, né? Tem dois trenzinhos aqui que eu abri. Um que é uma lente, que é essa daqui tão pequenininha. E tem um outro trenzinho aqui que eu não sei o que que é, vou descobrir. Eu acho que são dois filtros. Não, esse daqui parece uma bateria. Esse daqui eu não sei o que é, não. Ah, tá bichão. Mas esse daqui é tipo um imã. É, então, eu senti que é um imã. Ah, olha aqui, ó, ele colocando o microfone, colocando fofinho aqui no microfone, anti-ruído. E esse filtro, ele prende com o imã. Ah, ah, que legal. A gente vai descobrir depois pra que que serve esse filtro. Amanhã eu gravo pra vocês no vídeo de dia pra mostrar. Mas é só encostar que ele já cola. Isso daqui parece uma bateriazinha, mas não é uma bateria, né? A gente vai ter que ler o manual. Linguagem. Espanhol, italiano, português. Deslize para pular. Ah, e já tá pronto pra gravar. Muito estressado. Pra quem tá indo pra Disney. Na verdade, tá indo pra Universal. Gente, olha. A gente ligou hoje a câmera, porque a gente tava muito cansado ontem. Gente, sério, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, através do espelho. Vocês estão vendo que a telinha, ó, tá virada pra mim? Então eu consigo ir gravando e vendo exatamente o que tá pegando. Gente, eu amei isso! Eu amei, amigas! Nossa, é que da hora! Hoje vai ter vlog da Universal. E vou mostrar pra vocês como vai ser meu dia lá, o que a gente vai fazer. Infelizmente, hoje tem Halloween Horror Nights. Então a Universal acaba fechando mais tarde. Hoje a gente precisava dormir um pouco mais. É isso, vou mostrar tudo pra vocês que eu vou gravar. E vou mostrar um pouquinho lá fora também. Mas a câmera, assim, ela é bem legal. Ela, se eu clicar duas vezes no meu rosto, Activity Track fica habilitado. Então eu posso ficar virando e o meu rosto vai estar sempre focado, sabe? Ficar me preocupando se eu estarei enquadrada corretamente. Porque a própria câmera, a própria tecnologia da câmera faz isso. Cara, isso é muito incrível, amigas! Eu amei! Espero muito que vocês gostem dos próximos vídeos que eu vou gravar aqui usando ela. E vou postar algumas imagens aqui que eu fiz usando ela nos parques, enfim. É isso, gente! Beijinho e até a próxima! Ah, e se inscreve no canal, hein? 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 E se inscreva no canal, hein? Ais, 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 ais.